Com você me enganei Você brincou com o meu amor Mas hoje eu já superei Eu nunca sofri tanta dor Tudo que vivi nessa vida com você Eu já esqueci No meu telefone nem tem seu nome Tudo que vivi nessa vida com você Eu já esqueci No meu telefone nem tem seu nome Denise Lima Envolvendo você D.J. Maurício Tudo que vivi nessa vida com você Eu já esqueci No meu telefone nem tem seu nome I can feel your touch Picking me up from the underground I don't need my drugs We could be more than those part-time lovers We could be We could be more than those part-time lovers Yeah More than those part-time lovers No meu telefone nem tem seu nome Can you hear me? Eso é No meu telefone nem tem seu nome Eu já esqueci No meu telefone nem tem seu nome Eu já esqueci Eu já esqueci No meu telefone nem tem seu nome